A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Don't give up E aí Don't give up 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 Não percebo, não é? Vamos ver, para sentar. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.